O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse, não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram, não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu, João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que o ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos, até ao dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No oitavo dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome de Zacarias. A mãe, porém, Isabel disse não, ele vai chamar-se João. Isabel já tinha escutado do Senhor, que o nome dele seria João. E aí disseram, não existe ninguém na família com esse nome. E aí foram fazer sinais para Zacarias. A palavra diz que Zacarias ficou mudo. Mas pelo que nós vemos aqui, ele também acho que ficou surdo também. Porque eles precisaram fazer sinais para Zacarias, para saber que nome ele queria. E Zacarias escreveu, João é o seu nome. Porque Zacarias já tinha, o anjo Gabriel tinha aparecido para ele e já tinha falado. Ele tinha ficado mudo e possivelmente surdo também. Porque não acreditou que ele e Isabel, pela idade avançada, teriam filhos. Ela por ser estéreo. Mas veja, quando Zacarias escreveu que João seria o seu nome, confirmando que a mensagem do anjo Gabriel e a sua vocação, no mesmo instante, sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. O nome, nome no Antigo Testamento, naquela época, para o povo semita, o nome tinha significado. E o significado da missão, a missão que ele realizaria. E o significado de João é o Senhor concede graça. O Senhor concede graças. João Batista foi agraciado desde o ventre materno e, por ele, a graça do alto nos visitou e nos trouxe a salvação. João Batista, depois foi chamado também de Batista, por ser batizador. Por ele trazer o batismo pela remissão dos pecados. Aquele que foi agraciado no ventre materno, que foi o precursor da graça maior, o Cristo, ele também abria as portas para a salvação. Porque o batismo apagava a mancha do pecado original. O batismo apaga. Quando nós somos batizados, a mancha do pecado original, ela é apagada. Claro, ficam as consequências. Depois, a consequência do pecado original fica. Mas a mancha, o pecado original que nos levaria à perdição, é apagado. As portas do céu se abrem. E João, o Senhor concede a graça, que significa o seu nome, se tornou também o batizador, o batista. Aquele que abre pelo sacramento, abre as portas do céu. E a igreja oferece o sacramento do batismo, abrindo as portas do céu a todo aquele que é batizado. A voz de Zacarias volta quando ele acredita e confirma o que o anjo Gabriel anunciou. E veja, a palavra fala que João Zacarias, cheio do Espírito Santo, ele louva ao Senhor. E é o cântico Benedictus. Um lindo cântico, inspirado pelo Espírito Santo. E mais do que um cântico, o próprio pai, inspirado pelo Espírito Santo, diz qual é a missão do filho. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante do Senhor e preparará os caminhos dele, para dar a conhecer ao seu povo a sua salvação pela remissão dos pecados. Ele profetiza. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza qual é a missão do seu filho. Todos os vizinhos ficaram com medo, como diz o Evangelho. Espalhou-se a notícia por toda a região da Judéia. E todos que ouviam isso, o que aconteceu, ficavam comentando, o que será esse menino? Isaías, no capítulo 40, já havia profetizado sobre João. Uma voz exclama, Abri no deserto um caminho para o Senhor, traçai reta a estepe, uma pista para o nosso Deus. Que todo vale seja aterrado, que toda montanha e colina sejam abaixados, que os cimos sejam aplainados, que as escarpas sejam niveladas. Então, depois de tudo isso, a glória do Senhor se manifestará. Todas as criaturas juntas apreciarão o esplendor, porque a boca do Senhor o prometeu. Isaías, que na primeira leitura nós lemos também, uma leitura de Isaías, mas eu trago esse capítulo 40, onde mostra a profecia desse menino, que desde o ventre materno, já mostrava a grande missão. João apareceu como ponto de encontro do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Ele representa o Antigo Testamento e ele anuncia o Novo Testamento. O próprio Cristo falou que a lei e os profetas até João Batista. Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento e ele inaugura o Novo Testamento. Porque agora o Novo Testamento é a palavra feita carne, que é o Cristo. E João Batista é a voz apenas que anuncia a palavra. Como diz Santo Agostinho, porque representa o Antigo Testamento, João nasceu de pais idosos, velhos. Antigo Testamento. E porque ele anuncia o Novo Testamento, João é declarado profeta ainda no ventre materno. Antes mesmo de nascer, exultou de alegria no ventre materno a chegada de Maria. Antes de nascer, revela quem seria o precursor. Veja, antes de João Batista nascer, ali no ventre materno, ele já cheio do Espírito Santo. É interessante porque quando Nossa Senhora vai visitar Isabel, quando ela dá a saudação a Isabel, a palavra diz que a criança no ventre já exultou, já pulou de alegria ali. Ali naquele momento, João Batista, que já era graciado, ficou ainda cheio e pleno do Espírito Santo. Porque dentro do ventre de Maria, estava o Cristo. O doador da graça. O doador do Espírito Santo. E quando Nossa Senhora anuncia ali, sauda Isabel, ali naquele momento, o Cristo já enche João Batista, o seu primo do Espírito Santo. E João Batista, cheio do Espírito Santo, ali oferece também, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Isabel também profetiza ali, louva a Deus, uma linda oração, que é uma das partes da oração da Ave Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor. É a segunda parte da Ave Maria, inspirada pelo Espírito Santo. Depois que João Batista exultou ali, pleno do Espírito, Isabel também ficou cheia do Espírito, e também fez uma oração. Zacarias fez aquele cântico do Beneditos, Isabel fez essa linda oração, que nós rezamos na Ave Maria, na segunda parte. João Batista, antes de nascer, já apontou para sua mãe, quem era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque naquele momento, Isabel fala, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Até ali, se chamava Senhor, somente Deus Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso. E naquele momento, inspirada pelo Espírito Santo, ela chama o menino que está no ventre de Maria, de Deus. Por isso, na Ave Maria, nós rezamos, Mãe de Deus. Claro, tem todo o concílio, depois que promulgou tudo, Nossa Senhora como Mãe de Deus. Mas ali, nas palavras de Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, ela já diz, a Mãe de Deus, a Mãe do meu Senhor. Na primeira leitura de hoje, Isaías, fala do seu chamado, do chamado do profeta Isaías. Mas aqui, nesse dia que nós celebramos a solenidade de João Batista, as palavras do profeta Isaías, do chamado dele, podem se encaixar plenamente no chamado de João Batista. Veja, o Senhor chamou-me antes de eu nascer. Como João Batista. Desde o ventre de minha mãe, ele tinha na mente o meu nome. João, o Senhor concede as graças. Fez de minha palavra uma espada afiada. que espada afiada tão grande era a voz de João Batista, a voz que clamava no deserto. Aquela voz que pregava conversão, a penitência. Uma palavra que gerava conversão nas pessoas. Palavra afiada. Como espada. Como uma flecha aguçada. Que escondida, escondida em sua aljava, na aljava do Senhor. Ele me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Servo. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Veja, quem mais se declarou servo se não João Batista. Eu sou apenas a voz, ele é a palavra. Eu sou apenas o precursor, ele é o Cordeiro de Deus. Que eu diminua, que ele cresça. Eu não sou digno de desatar nem a correia das sandálias dele. Quem mais se declarou servo do que ele, João Batista. Assim como Nossa Senhora, eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Deus diz a Isaías o que é a missão do profeta. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. João não era luz, e ele nem queria ser a luz. Ele apenas refletia a luz que era do Cristo. Assim como ele apenas falava, eu sou a voz, a palavra é o Cordeiro de Deus, que virá depois de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele que anuncia a palavra, claro, nós somos sal e luz do mundo, mas a luz que nós somos, não é luz própria nossa. É a luz que vem do alto, nós somos apenas reflexos dessa luz. que nós possamos cada vez mais diminuir para que o Cristo cresça. Nós que anunciamos, nós que anunciamos a palavra. Primeiramente, o anunciador da palavra precisa ser cheio do Espírito Santo. Como João Batista, ainda no ventre materno, o seu pai ficou pleno do Espírito, sua mãe também ficou repleta do Espírito, e ele, durante todo o seu ministério, era um ministério que mostrava a força do Espírito. Como João Batista, nós precisamos diminuir e deixar que o Cristo cresça, que as pessoas nos vejam e sintam vontade, não de nos ver, mas de ver o Cristo, que as pessoas ao escutarem o que anunciamos, seja com o canto, seja com a palavra, seja com a vida, que as pessoas tenham um encontro com o Cristo e não com o anunciador. Que as pessoas se apaixonem pelo Cristo e não pelo aquele que anuncia. Que façam fã-clube de Cristo e não do anunciador. Claro, que sigam o anunciador, como seguiam a João Batista. João Batista tinha seguidores, mas ele era o primeiro a apontar. E quando Cristo apareceu lá no Rio Jordão, ele apontou para os seus seguidores que ele não era o Cristo, mas sigam ele. Até André, irmão de Pedro, a partir daquele momento começa a seguir Cristo e corre a anunciar a Pedro que tinha encontrado o Messias. Os seguidores de João Batista começam a seguir o Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos nós temos uma missão nessa terra. Seja aquele que recebeu a missão no ventre materno, como João Batista. Sejam aqueles que receberam a missão quando criança, quando jovens, quando adultos, mas também aqueles que na sua idade avançada, como Zacarias e Isabel, receberam a missão quando menos esperavam receber uma missão. todos nós, todos nós, não existe idade, ser novo ou velho. O chamado não tem idade. Deus chama a hora que quer, como quer, porque a vocação é dele. Ele chama quem quer, na hora que quer, chama, capacita e envia. A missão de João Batista é de certo modo a missão de todos nós. Ele preparou a primeira vinda do Cristo. Nós somos chamados a preparar a segunda vinda de Jesus. Nós somos chamados a ser profetas pelo batismo. E é preciso anunciar o Cristo, não só com palavras. Se Deus te dá o dom da palavra, anuncie. De cantar a palavra, anuncie. Mas, como João, João, ele nem precisava pregar com a voz, porque ele já pregava com a vida. A vida dele era o que ele pregava, conversão, santidade. Sua vida confirmava suas palavras. Pregação que levava as pessoas à conversão, à mudança de vida, à santidade. Essa é o chamado de qualquer profeta de cada um de nós que somos batizados. Inflamados pelo Espírito Santo, anunciar a luz que é o Cristo, apontar para ele e mostrar com a vida essa pregação de conversão, de arrependimento, de vida, de santidade. Quando estivermos dispostos a viver primeiramente isso na nossa vida, conversão, arrependimento de vida, santidade, ainda não precisa ser santo para anunciar ainda. Mas, quando nós estivermos dispostos a nos arrependermos da nossa vida errada, a buscarmos uma vida de conversão e a mostrarmos com a nossa vida e quando estivermos dispostos a sermos santos, daí procuremos anunciar com a voz, mas principalmente com a vida. Que a nossa vida confirme aquilo que nós devemos anunciar. Como João Batista era a voz, a palavra, o Cristo, nós precisamos ser apenas a voz a anunciar com palavras, com a vida. Ser cheios inflamados do Espírito como João Batista e como eu fui falando e elencando aqui, que o anunciador possa diminuir, que o Cristo cresça, que tenha seguidores, mas que não tragam para si mesmo, aponte para o Cristo, mostre para o Cristo porque quem salva é Ele e não nós. Nós somos apenas míseros, instrumentos ineficazes que o Senhor chamou em algum momento da nossa história e que nós falamos sim, Senhor, eis aqui o servo a serva do Senhor, faça-se a tua vontade. Que nesse momento, em clima de oração, nós possamos pedir ao Senhor, faça-se Senhor em mim. E você pode falando, faça Senhor em mim a tua vontade, que eu seja um anunciador, como João Batista, cheio do Espírito, inflamado do Espírito Santo e acima de tudo que eu não queira levar as pessoas para mim, porque eu não sou a luz, aponte para a luz, seja apenas um reflexo da luz de Cristo, porque assim o Senhor fará de você cada vez mais pleno do Espírito. Quanto mais nós esvaziamos em nós mesmos e anunciamos aquilo que devemos anunciar que a palavra, que a vida, que a salvação, mais e mais o Espírito Santo agirá em nós na mesma proporção que agiu em Nossa Senhora, que agiu em João Batista, que agiu em Isaías e nos profetas, que agiu nos apóstolos. Meu irmão e minha irmã, deixa o Espírito Santo agir em você da mesma forma, para que assim o Senhor na sua proporção, na proporção do chamado, possa realizar a graça na tua vida. Como o significado do nome de João, o Senhor concede graças. Em cada um de nós, quando nós assumimos o chamado de Deus, o Senhor concede graças. Primeiramente, as graças são concedidas a nós. Depois, por meio de nós, como instrumentos ineficazes, a graça de Deus passa por nós para as outras pessoas. Que nós possamos, inflamados do Espírito, ser como João Batista. Que a graça passe em nós e seja levada para as outras pessoas. Obrigado, Senhor, por este dia que Tu nos dá uma oportunidade a mais de sermos santos, uma oportunidade a mais de nos convertermos e de nos arrependermos dos nossos pecados. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.